Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade, e os fatos aqui estão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O nome dele é Raimundo, na época ele morava na Bahia, numa cidadezinha lá que chama Itacaré, e isso aí foi em 1980, 79, 80, pelo que ele fala. É um relato curto, só que eu cresci escutando ele contar esse relato, é um relato curto, mas é muito convincente. E toda vez que ele conta, ele conta do mesmo jeito, da mesma forma. Hoje ele é até evangélico, ele não era na época. Ele conta que ele trabalhava numa olaria, fazia bloco na época, de cimento ali, e aí o que acontecia? Eles moravam num alojamento lá, e quando estava chegando perto do dia de pagamento, eles combinaram de ir para a cidade, porque a olaria ficava no meio do mato lá. Na época tudo era mato lá, tinha cidadezinha centralizada, e eles moravam lá na olaria que era no meio do mato. E aí eles combinavam de ir na cidade para curtir, ir no cabaré, tomar cachaça. E aí o que aconteceu? O meu tio chegou na hora, falou, pessoal, eu estou indo, quem vai? E todo mundo miou, falou, não, a gente vai fazer um churrasco aqui mesmo, vamos ficar por aqui. Ele falou que não queria, e pegou e falou, eu vou para a cidade. E ele foi para a cidade, foi para a cidade, e chegou na cidade lá, ele pagou umas dívidas dele, tomou uma cachaça, tal, comprou uns negócios, e falou, não, acho que eu vou voltar lá para o alojamento, que deve ter mais animado. E voltou. Nessa que ele voltou, ele pegou o último ônibus, né, já estava ficando tarde já, era umas 4 horas da tarde, e ele pegou o último ônibus, que deixava ele na pista, e ele tinha que entrar para dentro do triozinho do mato, e andar mais ou menos uns 2 quilômetros até a olaria. E quando ele chegou na olaria, ele se espantou, porque ele falou que não tinha ninguém. E o pessoal falou que ia fazer churrasco, mas não tinha ninguém lá, né. E aí ele ficou espantado, falou, pô, mas cadê o povo, né, e todo mundo, não tinha ninguém lá. E aí ele pegou as coisinhas que ele comprou tudo, né, entrou para dentro do alojamento dele, e ali falou que fez um frango, né, uma comidinha ali e tal. E aí começou a anoitecer, ele comeu a comida dele, jogou os ossos para o lado de fora do alojamento, e deitou dentro. Detalhe, a porta do alojamento era a porta de tábua, e aí tinha um buraco na porta e um buraco na parede. Eles passavam a corrente em volta, né, e fechavam com cadeado, era só assim. E ele falou que estava ali escutando um rádio do lado de dentro, e daí escutou um quebrando, né, os ossos de galinha que ele jogou do lado de fora, bem do lado, mas do lado de fora, né. Ele falou que bateu na porta, porque ele falou que tinha muita caça, apareciam uns cachorro velho lá também, ele bateu na porta. Quando ele bateu na porta, ele falou assim que pareceu que foi um homem, que bateu na porta com tudo e começou a gritar. E conforme o cara bateu na porta, a corrente esticou. Ficou mais ou menos ali uns 5, 10 centímetros ali, né, que ela abre um pouco quando a corrente estica. E ele falou que deu pra ele ver, né, já estava noite, já, mas ele falou que deu pra ver que parecia um homem deformado. Ele falou assim que cada, cada, a mão do elemento era muito grande, os dedos eram muito grandes, né. E eu até fico meio, eu fico até meio nervoso quando eu escuto alguns relatos, que tem pessoas que falam, ah, um grande cão negro. Porque quem vê um bicho desse, quem vê essa criatura, não tem como descrever só como um grande cão negro. Porque fica traumatizado. Até hoje ele fala, meu tio até hoje tem uma cabreiragem de entrar no mato escuro. Até hoje, quando a gente vai acampar, assim, porque eu gosto de pescar, ele fica cabreiro, né. Então os outros falam, ah, um grande cão negro. Não tem como falar só isso, né. Então ele fala, ele descreve, né, que parecia um homem deformado, né. Eu assisti aquele filme, não sei se vocês já assistiram o filme que chama Anjos da Noite. O primeiro, tem uma parte lá que tem um negrão lá, que ele se transforma no trilho do trem, quando ele tá se transformando pra brigar com um vampiro. E bem naquela parte que ele se tá se transformando, eu mostrei pro meu tio, e ele falou que era idêntico àquilo ali, mais ou menos, né. Que era um cara muito deformado, né. Com um focinho, que literalmente focinho. E falou que gritava, batia na porta, gritava. Falou que o olho parecia que quando você coloca uma lanterna num gato, né. E fica passando, tipo, brilhando. E batia, batia, e ele com um facão, ele pegou o facão dele, e ficou agachado, tremendo de medo. Ele falou que ficou tremendo de medo, rezando pra tudo que era santo. Aí ele falou que ele ficava quieto, o bicho parava um pouco, olhava, e ele ficava só quieto lá dentro. Quando ele virava um pouquinho pro lado, o bicho começava a bater de novo. E passou a madrugada toda daquele jeito. E aí ele falou que quando foi de manhã cedo, ele se acalmou, tudo acalmou, só que ele ficou achando que o bicho tava lá ainda. Ele falou que deu umas nove horas da manhã, ele falou que abriu a porta bem devagarzinho, com medo do bicho tá ali ainda, com o facão na mão, ele pegou, né. E saiu. Aí ele ficou com medo de sair pelo trilho do... O trilhozinho do mato pra ir pra estrada, e ficou com medo do bicho tá lá ainda. Aí ele fez um tempo, quando deu umas meia-dia, ele falou, eu não vou ficar aqui, porque não tá chegando ninguém, eu tô com medo de anoitecer e esse bicho voltar. Aí ele pegou e foi pela estrada, quando ele tava lá no ponto esperando a circular, né, que eles falavam a circular, que é o ônibus, aí chegou uns amigos dele. Ele contou pra todo mundo o que aconteceu, e pediu as contas, né, e saiu fora de lá. E o engraçado é que ele falou que ninguém duvidou. Quer dizer, ele falou... Como ele era novo na olaria, pareceu que o pessoal já sabia do que ele tava falando, né. Um olhou pra cara do outro, abaixava a cabeça, mas ninguém duvidou, ninguém perguntou pra ele o que... Como que aconteceu. Todo mundo parecia que já sabia, né. E ele conta essa história até hoje, né. Tem mais outras histórias aí também, que eu quero contar de outras pessoas, mas outra hora eu conto pro relato não ficar muito grande. Abraço, Gisele. Vacinados por lobisomens. Se inscreva e deixe seu like. Tchau, Gisele. Tchau, Gisele. Tchau, Gisele. Tchau, Gisele. Tchau, Gisele. Obrigado.